Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Se você não me conhece, meu nome é Camila Jéssica. E hoje eu vim trazer pra vocês mais um passo a passo maravilhoso. E hoje eu vim trazer pra vocês como fazer a sacolinha personalizada pelo celular, utilizando o aplicativo Pixel Lab. As sacolinhas personalizadas que todo mundo, talvez, você chame de sacolinha surpresa, né? Todo mundo adora dar pras crianças nas festinhas de aniversário. Então, hoje eu vim ensinar a vocês a fazer. Vamos entrar aqui no aplicativo do Pixel Lab. Logo que nós entramos aqui, já tem esse New Text, nós vamos deletar, tá? Vamos clicar aqui nessa quarta opção, vamos clicar em Cor. Aqui nós estamos colocando a cor do papel, tá? Vamos clicar em Cor novamente e vamos procurar por a cor branca. Vamos aplicar a cor branca e clicar no positivo. Agora, nós vamos vir aqui em tamanho da imagem. E no tamanho da imagem, na largura, nós vamos colocar 35,08 e na altura 24,80. E vamos clicar no OK. Esse é o tamanho da folha A4. Muita gente pergunta pra mim, Camila, o jeito que você ensina assim, depois que você ensinou, o jeito que você... Quando a gente acaba de fazer o jeito que você ensinou, já tá no tamanho certo? Sim. Se você seguir todo o passo a passo que eu ensino aqui, vai ficar no tamanho certinho pra você já imprimir, tá bom? Então, nós vamos clicar aqui no mais e vamos da galeria pegar esse molde... Que eu vou tá disponibilizando pra vocês aí no link da descrição. Quando você baixa esse molde, automaticamente ele já vai para os seus downloads. Então, com certeza vai tá na sua pasta de downloads, ok? Então, você vem da galeria, vai na pasta de downloads, acha a sua sacolinha aqui... E você já pode abrir ela aqui, ó, clicando no positivo. Logo que a gente abre ela aqui, nós vamos ter que aumentar o tamanho dela. Então, você pode aumentar por aqui... Ou você pode vir aqui, ó, nesse botãozinho do meio... Vira aqui em tamanho relativo e colocar aqui no 99. Eu gosto de colocar no 99. Não gosto de colocar no 100, porque no 100 aqui eu não fico... Não dá pra mim ver e fica cortando, então, eu prefiro colocar no 99, ok? Clico no positivo. Aqui, tem um detalhe bem importante que eu quero falar pra vocês. Vocês tão vendo esses dois furinhos aqui? Se você for furar esses dois furinhos e quiser colocar a sua alcinha aqui, você vai deixar. Se você não for querer esses furinhos... No caso, se você for colar a sua alcinha pro lado de dentro... Ou dar um cortezinho aqui com estilete e colar, né? Não for usar o furinho, o que você vai fazer? Você vai procurar a borracha aqui, ó, apagar. E aí, você vai vir aqui, clicar na borracha, ó. Você pode dar um zoom aqui. Vem aqui nos furinhos e apaga, ó. Tira o zoom e apaga, ó. Por quê? Porque se você não for usar esses furinhos, fica muito feio na sua sacolinha, tá? Então, se você não for usar, apaga aí pra ficar mais bonitinho, ok? Vou tirar o zoom aqui pra gente continuar. Aqui, agora, o que que eu vou fazer? Vou clicar nesses dois quadradinhos e vou bloquear a minha sacolinha. Pra que ela fique bloqueadinha e eu consiga trabalhar nela, tá? Agora, aqui, eu vou vir em mais e vou vir em formas. E vou começar a desenhar essas formas aqui da minha sacolinha, tá? Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. E aqui, eu começo a desenhar, ó. Tiro o zoom. Aqui, eu vou colocar tudo em cima das linhazinhas bem bonitinho, ó. Da linha pontilhada. Aqui também. Aqui, eu vou escolher uma cor qualquer, só pra colocar aqui pra vocês conseguirem ver, tá? Porque a gente vai colocar um papel digital. Então, eu vou colocar uma cor azul aqui e vou clicar no positivo. Pronto. Agora, eu vou enviar pra trás. E ver se tá nas minhas linhas tudo bonitinho, ó. Aqui pra mim tá, ó. Tá bem em cima da minha linha. Aqui também, lá em cima também. Então, aqui pra mim está tudo legal. Então, vou tirar o meu zoom. Deixa eu diminuir aqui. Prontinho. E eu já vou aproveitar e vou copiar essa forma. Copio e coloco ela aqui. Por quê? Porque aí, eu já não preciso desenhar outra forma. Vou dar outro zoom aqui também. Eu gosto de trabalhar com zoom. Porque quando você trabalha com zoom, você consegue ver tudo que você está fazendo. Então, você vem, envia para trás. E aqui você vai ajeitar, ó. Porque nem sempre um molde é igualzinho o outro, tá? Então, é legal você ir ajeitando aqui. Prontinho. Aqui nós colocamos os papéis digitais aqui. Os papéis digitais não, as cores, né? As formas pra gente poder vir com o papel. Se você for fazer essa parte aqui de outra cor, o que você vai fazer? Copia novamente. Vem aqui, ó. Desenha. Agora, você vai desenhar aqui, ó. Você vai desenhar agora o meio. Então, clica aqui, ó, nele. Nessa forma que você copiou. Vem na cor e muda. Muda a cor. Por quê? Ó, vou habilitar a cor. Por quê? Porque aqui você consegue ver que é outra cor. Que é outra textura que você vai colocar. Que é outro papel digital. Quando eu falo textura, quer dizer papel digital. É porque a textura se chama textura aqui. Quando a gente coloca aqui no Pixelab. Mas é o papel digital. Tá bom? Então, aqui vou enviar para trás também, ó. Esse daqui, vi pra trás. Olha se ficou legalzinho aqui, ó. Tá faltando um pouquinho aqui em cima. E aqui do ladinho. Ajeito, ajeitei. Pronto. Agora, eu copio esse novamente. Coloco ele aqui também, ó. Tá com zoom. E eu coloco ele aqui também. Venho do outro zoom. Aqui não tem nada bloqueado ainda. Porque como eu estou trabalhando, eu não bloqueei nada ainda. Mas vocês poderiam ter bloqueado e depois ir desbloqueando. Vou enviar para trás. Vou ajeitar aqui o vermelho. Eu não vou deixar na minha... Na minha... Aqui, passar aqui pra essa parte aqui, tá? Só vou deixar aqui. Então, prontinho. Agora que eu fiz toda essa parte, eu já posso começar a colocar os papéis digitais que eu quiser aqui. Então, vamos lá. Aqui, eu vou colocar um papel digital, tá? De... Eu posso colocar esse xadrez. Eu posso colocar de bolinha, tá? Eu posso colocar o vermelho também, ó. Esse vermelho. Aí, aqui vai do seu gosto. Do que você gosta. Do que você não gosta. Vai do que você quiser, tá bom? Do que você gosta. Do que você não gosta. Aqui, eu vou colocar esse vermelhinho aqui, ó. Esse vermelho. E vou clicar no positivo. Olha lá o jeito que ficou, tá? Caso você queira aumentar os quadradinhos dele, ó. O xadrezinho dele, você aumenta e diminui. Aí, você decide o que que você quer fazer aqui. Ai, Camila, eu não quero colocar um papel digital. Eu quero deixar só a cor. Então, você volta aqui, ó. E deleta o papel digital. E aí, você vem aqui, ó. Na cor. E você escolhe. Habilita a cor. Escolhe a cor que você vai querer aqui, tá bom? Então, você escolhe a cor que você vai querer colocar aqui. E dá tudo certo também, ok? Então, aqui eu vou colocar a textura novamente pra vocês verem. Aqui, eu vou colocar, acho que eu vou colocar esse vermelhinho aqui. Que tem tudo a ver com galinha pintadinha, né, gente? Vou colocar ele aqui. Por que que o meu papel não habilitou aqui? Vou mostrar pra vocês. Porque aqui está com cor. Então, eu tenho que tirar a cor, olha lá. Tá vendo? Agora, a minha textura vai dar certo, ó. Eu posso habilitar a relação de manutenção. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem como tá ficando. Ó. Eu posso habilitar a relação de manutenção. Ou eu posso vir aqui e fazer isso daqui, ó. Aumentar, tá? Se vocês quiserem aumentar, habilitar a relação de manutenção, pode também. Só que eu acho que dá uma diferencinha. Não gosto muito, tá? Então, prontinho. Coloquei aqui minha textura. Vou tirar o zoom. Aqui, eu poderia muito bem deixar dessa forma aqui. Só que eu não quero deixar desse jeito aqui. Eu vou copiar isso daqui, novamente. E agora, eu vou vir aqui e vou cortar, ó. Vem aqui e corto, ó. Na metade. Porque eu vou colocar duas cores aqui. Tá? Então, eu vou deixar essa cor aqui. Como que eu vou... Qual cor que eu vou tá utilizando aqui pra mim colocar aqui? Eu não tenho a cor da galinha pintadinha aqui, nem nada. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha galinha aqui da galeria, tá? Vou pegar a cor... O que eu vou tá utilizando aqui, na verdade, né? Não é nem a galinha. É esse logo aqui. Eu vou pegar o meu logo aqui. Vou clicar aqui nessa cor que eu cortei. Vou em cor. Habilito a cor. Venho no maisinho, no contra-gota. Venho aqui na minha galinha. Na minha logo da minha galinha. Na verdade, não é na minha galinha. Deixa eu clicar aqui. Deixa eu ver. Não tá querendo clicar. Aqui, eu vou pegar esse azulzinho aqui, ó. Ó. Esse azul. Ó, tá vendo a cor aqui? Vou clicar no positivo. No ok. Por quê? Porque eu quero duas cores na minha sacolinha. Não quero uma cor só. E aí, tanto faz. Se você quiser fazer ao contrário, também fica legal. Se você quiser, vamos supor. Porque eu vou colocar essa tagzinha aqui, ó. Então, se você quiser fazer ao contrário... Você pode fazer ao contrário também. Então, vamos supor que você queira deixar esse azul aqui na parte de cima. E o vermelho na parte de baixo. Você também pode, ó. Eu acho que fica até mais legal, não fica? Então, a gente pode fazer isso daqui também, tá? Deixa eu arrastar isso daqui pra cá de novo. Então, eu vou dar um zoom aqui pra gente ajeitar tudo e ficar tudo bonitinho. Esse vermelho aqui, como ele já tá no lugar certinho, eu já posso bloquear ele pra ele não se mexer. Então, eu venho aqui, ó. Pra mim saber qual que é ele, ó. Eu vou clicando nos olhinhos, ó. A hora que ele desaparecer, é ele. Então, ele é esse daqui. Agora, eu venho aqui, ó. E eu posso colocar o meu azul aqui, ó. Venho aqui. Coloco o meu azul. Eu vou colocar mais ou menos na metade, tá? Assim. Dessa forma. Vou colocar aqui. Aqui, eu desbloqueio esse papel. Por quê? Pra mim, mandar esse daqui pra baixo também, ó. Então, eu venho aqui, enviar pra trás. Aí, ele foi muito pra trás. Clico nesse e envio esse pra trás. Aí, fica os dois pra trás, tá vendo? Aí, aqui, ó. Eu consigo ajeitar, consigo fazer tudo bonitinho. Aqui, pra mim, ó. Ainda parece que ele tá meio que faltando um pouco. Mas, é porque esse daqui tá pra frente, ó. Se eu enviar esse pra trás, fica perfeito. Então, tá certinho. Pra mim, saber qual que é o azul, a mesma coisa, ó. Vou clicando no olhinho pra mim ver qual que é ele. Então, ele é esse daqui, ó. Então, eu vou bloquear. O vermelho, mesma coisa. Aquela hora, pra mim, saber qual que era o vermelho. Esse aqui. Então, eu vou bloquear, tá? Então, esse daqui, eu posso passar aqui pra cima e deixar esses dois aqui. Então, prontinho. Aqui, ó. Esse, eu já bloqueei. Se eu quisesse copiar ele, eu poderia copiar já. Mas, aqui, eu vou continuar aqui fazendo a sacolinha. Depois, a gente volta e faz a outra parte. Então, aqui, essa é a minha parte de trás da minha sacolinha, tá? Então, como é a parte de trás, eu não vou me importar muito em colocar ou não o nome da criança. Porque aqui, à frente, aqui, eu vou colocar o nome da criança. Então, aqui na parte de trás, ó. Eu vou vir. E eu já posso colocar essa parte da tag aqui. Só que eu ainda gosto de enfeitar. Então, eu vou vir da galeria. E eu vou pegar um babadinho aqui. No caso, eu vou pegar esse daqui. Que eu até ensinei vocês a usarem ele ontem na caixa bala. Se você não sabe salvar essas imagens que eu estou utilizando... Eu vou deixar o vídeo aqui do topo de bolo, que eu ensino a salvar as imagens em PNG e procurar. E também vou deixar aqui pra vocês o vídeo onde eu ensino a fazer o cofrinho, que eu salvo todas essas imagens. Aqui, como tá branco, eu vou em apagar cor. Apago a cor, clico no positivo. Agora, eu venho aqui em cor. Habilito a cor e eu vou colocar a cor branca, ok? Branca. Aqui, eu vou tirar a minha galinha daqui. E aqui, eu vou diminuir esse babado, que ele tá muito grande. E aqui, eu vou ajeitando ele em todo lugarzinho dele aqui, bonitinho. Ó, vem aqui. Ajeito ele. Eu vou usar outro babadinho aqui, gente. Da galeria. Eu vou pegar um mais bonitinho que eu gosto aqui, que é esse daqui. Tá? Aquele lá, eu gosto, mas eu já usei ele ontem com vocês. Então, já ensinei vocês a salvar, então, não tem problema. Eu vou usar outro aqui. Então, aqui, eu vou cortar esse babado, que ele tá muito grande. Eu quero ele menorzinho. Vou clicar no positivo e vou diminuir aqui. Tiro o zoom. Quando vocês estão com o zoom, vocês não conseguem mexer em tantas ferramentas. Vou clicar aqui em cor. Vou habilitar a cor. Vou colocar a cor branca novamente, tá? Vou dar um zoom aqui pra mim trabalhar com o babadinho. Deixa eu habilitar aqui. Aqui, eu vou tirar. Ó, então, aqui pra mim tá certinho, tá? O meu babadinho aqui. Vou colocar ele até aqui em cima desse. E tá certinho. Aqui, tá vendo que agora é o zoom? Eu vi que aqui não tá legal, ó. Essa parte azul aqui, ó. Ela tá faltando, ó. Agora, eu consegui ver. Mas, eu acho que é porque o vermelho tá na frente. Toda hora eu falo isso. Mas, é porque o vermelho tá na frente. Aqui, perfeito. Vou voltar lá. Vou bloquear ele de novo. Prontinho. E vou bloquear meu babadinho também. Prontinho. Agora, eu vou tirar o zoom. E vou colocar a minha logo da minha galinha aqui. Trazer pra frente. É só pra dar um charmezinho mesmo, gente. Não é pra... É um charmezinho mesmo, tá? Então, prontinho. Aqui, agora. Se você quiser aumentar essa parte aqui, você aumenta, ó. Pode pôr grandona, pode pôr pequena. Aí, fica a seu critério que você quer fazer. Aqui, agora, a gente vai colocar, né, outro papel digital. Vem textura. A gente vai procurar por outra textura. Eu sei que, talvez, parece que eu coloco muita coisa. Mas, sabe qual por que que eu coloco? Porque, se for pra mim vir aqui, ensinar vocês a fazer algo pronto. Ou pegar algo e ensinar, sei lá. Ensinar de um jeito que não ensine. Eu prefiro não vir. Então, eu venho aqui pra realmente ensinar vocês a personalizar, tá bom? Então, vem aqui, ó. Coloco esse papelzinho digital. Que eu acho que fica muito lindinho, ó. Aqui, tá? Deixa eu ajeitar ele aqui. Eu venho aqui pra realmente ensinar vocês a personalizar. Então, parece que fica muito, muita coisa. Mas, é assim que eu acho que tem que ser, tá? É assim que eu realmente acho que vocês vão aprender. Então, por isso que eu venho e ensino tudo. Enviar pra trás. Beleza. Se eu quiser aumentar a... Se eu quiser aumentar, né, as bolinhas aqui, que no caso eu quero. Eu vou colocar aqui no máximo, ó. Posso habilitar a relação de manutenção, mas não vou. Vou deixar aqui no máximo. Depois a gente vai ajeitar essa partezinha aqui, ó. Porque tá vendo que aqui agora... Aqui agora eu posso trazer o azul mais pra trás, ó. Então, eu vou vir aqui e vou ver qual que é essa partezinha minha aqui que eu tô trabalhando, ó. Que é essa. Vou bloquear ela. Vou vir aqui, ó. E vou desbloquear essa minha partezinha azul aqui. Pra mim trazer ela mais pra cá. Tá vendo que tá faltando? Então, deixa eu ver qual que é ela aqui. Acho que é essa daqui. Vou clicar aqui. E vou trazer ela até aqui, ó. Pra ela ficar bonitinha, porque tá faltando, ó. Agora tá perfeito. Então, agora eu venho e bloqueio ela. Acho que é essa. Depois a gente vê qual que é. Então, aqui tá prontinho. Posso bloquear até minha galinha já, tá? Aqui, porque essa parte já está pronta. Então, venho aqui e bloqueio minha galinha também. Aqui vou fazer a mesma coisa. Posso vir aqui e já copiar esse daqui. Vou vir aqui e vou bloquear. Deixa eu ver qual que é aqui. Pra ver é só você clicar no olhinho, tá? Ó, ó. Ó, é esse daqui. Agora nós vamos fazer essa parte aqui, tá? Qual que é essa daqui? Nós vamos fazer essa parte aqui. Então, a mesma coisa que a gente fez do outro lado, né? Venho, clico em textura. Procuro a minha textura vermelha que eu usei. Clico no positivo. Venho, abro no máximo. No 205. Clico no positivo. Envio pra trás. Envio pra trás. Pra mim não ter que fazer tudo de novo aqui. O que que eu posso fazer aqui, ó? O que que eu posso fazer aqui? Deixa eu dar um zoom aqui. Agora nós vamos ajeitar essa parte aqui, ó. Por quê? Porque esse azul aqui, ó. Tá vendo que o vermelho ele tá faltando um pouquinho aqui? O azul ficou bastante. Então, nós vamos ver qual que é o azul. Tá? Qual que é o azul aqui? Deixa eu ver. Não. É esse daqui. Então, agora nós vamos ajeitar esse azul aqui. Porque esse azul aqui tá passando. Ele tá entrando na parte do vermelho. Ajeitamos ele lá. Agora ajeitamos o nosso vermelho aqui. Ó, tá vendo? Tem que ficar bem, bem bonitinho, gente. Senão, se ficar de qualquer jeito, não fica legal. Então, pronto. Agora aqui, eu vou tirar o zoom. E nós vamos desbloquear essa parte aqui, ó. Essa parte azul. Por quê? Ou a gente pode vir aqui em formas. Desenhar o tamanho da forma aqui, ó. Vê que tamanho que a gente deixou aqui, ó. Pra não precisar repetir, ó. Pronto. Vem aqui e coloca aqui. Dá na mesma coisa, tá? Então, vem aqui, coloca aqui, ó. Vamos desenhar aqui o tamanho bonitinho. Vamos tirar o zoom um pouquinho. Desenhar aqui o tamanho certinho que tem que ser. Aqui já tem a cor azul, porque a gente já pegou, ó. Essa primeira cor aqui. Vamos colocar aqui. Agora, o vermelho, vamos enviar pra trás, ó. Nós podemos enviar o azul pra trás, depois enviar o vermelho. Que aí, fica mais certo. Prontinho. Agora, a gente já pode... Antes da gente bloquear isso daqui, já vamos colocar esse mesmo papel digital aqui, ó. Nesse vermelho aqui, ó. Tá bloqueado, tá vendo? Ó. Pra você saber qual que é ele, vem no olhinho. Como eu sempre falo pra vocês, a gente vai no olhinho. Pra gente saber qual que é, porque como a gente desenhou várias partes iguais, ó, é esse daqui. Então, vou desbloquear esse. Vou vir aqui. Confesso pra vocês que eu não tô gostando dessa cor, tá? Eu, por mim, eu acho que eu vou trocar. Não sei. Não tô gostando dessa cor. Eu acho que eu vou colocar uma cor amarela, que eu acho que vai ficar uma cor mais bonita. Vamos procurar um... Vamos pegar um amarelinho aqui, ó. Encontra a gota. Vamos procurar a imagem da galinha. Eu vou pôr essa cor aqui, ó. Essa cor aqui do pintinho amarelinho. Eu acho que vai ficar mais bonitinho, ó. Olha lá. Parece que deu vida, né? Então, eu vou usar essa parte, essa cor aqui. Vou vir aqui em sombra, a gente já vai lá mudar o outro. Vou vir em sombra interna, vou habilitar. E eu vou pegar agora, no contra gota, o laranjado da cor da galinha aqui também, ó. Com o mouse tá difícil pegar a cor da galinha. Tá vendo esse laranjadinho aqui? Esse laranjado eu vou pegar. Aqui eu posso até escurecer, mas não precisa. Ó, tá vendo que já ficou super legal? E eu vou vir aqui aumentar o raio do borrão pra 25. Pronto. Aqui, o que eu vou fazer? Como eu resolvi colocar amarelo aqui, eu vou ver aqui qual que é esse daqui, ó. Qual que é esse daqui? Com certeza, ele é um desses daqui. Deixa eu ver. Não. 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 Ué, cadê ele? A gente precisa achar ele. Não tô vendo desaparecer ali. Não. É este. Esse daqui, ó. Já vou desbloquear ele. E eu vou excluir ele. Ou eu posso fazer a mesma coisa, ó. Venho, coloco o corpo. A menina excluir ele. Venho, faço a mesma coisa. Habilito a cor. Coloco a cor amarelo. Clico no positivo. Venho na sombra interna. Habilito a sombra interna. Coloco o laranjado. Raio do borrão no 10. Pronto. Pronto. Ai, deu muito mais vida, né, gente? Na nossa sacolinha. Nossa senhora, não tem nem comparação. Agora, a gente vai bloquear isso tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo que tiver desbloqueado, nós vamos bloquear, ó. Porque agora, nós vamos fazer a parte da frente da nossa sacolinha. E nós vamos usar essa parte aqui também dessa galinha. Então, vamos na galeria. Vamos pegar a galinha de novo. Vamos pegar essa parte. E agora, prestem bastante atenção. Que é bem legal o que a gente vai fazer aqui, tá? Aqui, ó, nós vamos colocar essa parte aqui também. Que é a parte da frente da sacolinha. Porém, eu quero colocar o nome da criança. Lógico, né? Porque senão não teria graça. Então, o que que eu vou fazer aqui? Aqui, eu vou cortar. Eu vou cortar essa parte da galinha pintadinha. Onde tá escrito, ó. Eu vou cortar aqui. Corto. Clico no positivo. Pronto. Cortei. Vou abrir aqui. Deixar bem grandão aqui. Ah, a gente esqueceu de colocar a rendinha. Vamos colocar a rendinha. Ou a gente nem precisa... Melhor, a gente nem precisa... A gente vem aqui, ó. Na rendinha aqui. Desbloqueia ela, ó. E duplica ela. Clica aqui nela. E copia. Pronto. Vem aqui, bloqueia ela. Que tá certinho. E vamos ajeitar essa aqui agora, ó. Dá zoom. Que tá tudo bloqueado, né? A gente vai dar um zoom aqui. Volta. Que eu peguei ela errado. Vou trazer ela de volta pra cá. Vou dar um zoom. E eu vou ajeitar ela aqui. Tira o zoom. E ajeita ela aqui, ó. Bem bonitinha. Que se ela ficou passando, você... Ah, ajeita. Tem que ajeitar bem bonitinho. Deixa eu ver. Aqui ficou certinho. Eu posso vir e bloquear ela. Pronto. Agora, nós podemos continuar. Então, vamos lá. Vamos trazer pra frente. Agora, a gente já colocou aqui. Como que a gente vai fazer? Pra tampar essa parte que tá escrito galinha, né? Então, aqui eu vou vir aqui, ó. Em formas. E eu vou pegar o quadrado mesmo, ó. Vou diminuir ele. Vou trazer ele aqui, ó. E vou colocar ele mais ou menos assim, ó. Não vou colocar ele do mesmo tamanho, tá vendo? Vou colocar ele um pouquinho mais pra dentro. Ó, dessa forma aqui. Aqui, ó. O raio. Eu vou aumentar o raio aqui. Por quê? Porque eu quero arredondar os cantos, tá? Eu quero arredondar os cantos aqui dele, ó. Tá vendo? Quando você coloca raio, ó. Você arredonda os cantinhos dele. Então, eu vou arredondar. Aqui, na cor. Eu posso colocar o amarelo. O mesmo amarelo que tá aqui, ó. Pra ficar igual esse daqui. E aqui, no contorno. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou colocar esse só cor de contorno. Vou habilitar. Vou clicar no maisinho. Vou vir no contra-gota. Vou vir aqui na imagem. E eu vou pegar esta corzinha aqui, ó. Essa cor aqui. Que é esse azul aqui que eu quero, ó. Esse azul. Vou clicar no positivo. No ok. Porque eu quero que fique bem parecido, ó. Eu quero que fique bem parecido. Que é a continuação da... Da tag, tá vendo? Não ficou tão parecido assim. Mas eu vou colocar um contorno bem... Bem fininho. Deixa eu ver. Ao invés de colocar contorno. Se eu colocar uma sombra. Uma sombra. Da mesma cor. Deixa eu ver. Acho que vai ficar até melhor. Clico no positivo. Ficou bonitinho também. Então, aqui eu não agrupei ainda, tá? Não agrupei, ó. Tá desagrupado. Então, o que que eu faço pra me agrupar isso daqui? Eu vou clicar no quadradinho, ó. Tá vendo? Minha galinha e a minha forma. Clico no positivo com o X. Minha galinha. Clico aqui. Venho nessa terceira opção. Agrupo. Clico no ok. Prontinho. Agora eu posso mexer isso daqui pra onde eu quiser, ó. Agora sim. Vamos vir com a idade. Vamos colocar bonitinho. Ó. Agora sim a gente pode vir com a idade e colocar aqui bem bonitinho. Pronto. Vou vir em texto. Texto. Mais texto. Vou arrastar o texto pra cá. E aqui eu vou escrever o nome da criança, tá? Clico aqui. E aqui eu vou escrever... Arthur. Eu gosto de escrever a idade separada do nome. Opa. O que que eu fiz? Arthur. Ok. Então, eu escrevi Arthur aqui, ó. Aqui agora eu vou vir no asinho. Vou escolher primeiro a fonte. A fonte eu vou escolher essa Blogger Sons, que eu acho legal. Ou Bogalô regular, tanto faz. A fonte você vai escolher a que você quiser. Ó. Arthur. Aqui agora eu vou escolher a cor, tá? Se você quiser curvar, ó. Você vem aqui e dá aquela curvadinha. Olha que legal, ó. Se você quiser curvar aqui, ó. Pra ficar bem bonitinho, eu acho que curvadinho fica bonitinho, ó. Você vem aqui, ó. E você... Pra esse lado você curva pra cá, tá? Mas aqui, eu acho que não tem necessidade de curvar não, né, gente? Acho que vamos deixar retinho mesmo. Clica aqui. Aqui eu vou colocar... Um azul, tá? Na cor eu vou colocar um azul. Na cor eu vou colocar o azul que a gente usou aqui nessa colinha. E no contorno, eu vou colocar aquele laranjado que a gente usou, ó. Este. Tá? Se você achar que, ah, esse laranjado tá muito, muito claro, vem, procura um vermelho. Se você quiser, vem da galeria, ó. Vem no contra gota, vem aqui, pega o vermelhinho da galinha. Aí, ó. E você vê se ficou legal, se não ficou. Aí, aqui, é você que vai ver o que você vai colocar. Aqui a gente pode vir e colocar uma sombra também. Habilitar a sombra e colocar uma sombra laranjadinha também, ó. Aí, você que vai escolher o que você quer fazer, tá bom? Se você quiser um contorno branco, porque o contorno branco também fica legal, né, gente? Porque o contorno branco, ele aparece em tudo, né? Então, vamos aqui no contorno branco, ó. O contorno branco apareceu bem mais. Então, vamos colocar o nomezinho dele aqui. Se você for colocar a idade, também pode colocar, que eu não vou colocar, tá? Aqui, eu vou colocar aqui, eu posiciono aqui onde eu quero. Bonitinho. Se eu quiser colocar alguma coisa aqui, ó. Vamos supor, se eu quiser colocar um contorno branco, pra ficar mais bonitinho, também posso colocar um contorno branco, ó. Fica legal também. Mas, aqui, não vou colocar, não, tá? Então, aqui, prontinho a nossa sacolinha, tá? Vamos salvar ela aqui agora, pra me mostrar pra vocês como que vocês conseguem estar fazendo, né, duas sacolinhas numa folha ou uma só. Aqui, a gente vai clicar nesses dois quadradinhos e nós vamos mesclar isso tudo. Então, clica no positivo com x, seleciona todas as opções, todas, todas as opções, vocês vão selecionar tudo, ó. Arrasta pra cima, pra ver se não falta nada. Vem aqui nessa terceira opção e mescla. Mesclamos tudo. Pronto. Se você for querer a sua sacolinha desse tamanho, você vai vir aqui, ó. Vai salvar como imagem e salvar na galeria. Prontinho. Você vai enviar pra gráfica como documento. Não manda como imagem, manda como documento. Se você for imprimir também, ou mandar pro WhatsApp, por e-mail, alguma coisa, sempre envia como documento. Esse é o tamanho certo de uma sacolinha, não fica tão grande nem tão pequena, é um tamanho perfeito. Agora, papéis que você pode estar imprimindo. É, imprime um papel de preferência de 180 gramas, tá? Pode ser o papel offset, opaline, pode ser o fotográfico. Agora, vamos aqui, se você quiser aqui, fazer duas sacolinhas e uma folha só. Ela vai ficar pequenininha, porém, é uma coisa legal também pra você fazer. Você vai pegar a sua sacolinha do jeito que ela tá aqui, ó. Você vai girar ela aqui pra cá. Vai deixar ela aqui assim. Aí, você vai vir aqui, no tamanho relativo, você vai diminuindo. Até ela ficar inteira aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Ó, aqui, ó, você pode até aumentar um pouquinho, ó. Se você for colocando. Eu vou aumentar aqui pra vocês enxergarem. Vocês estão vendo aqui que ela tem que ficar toda dentro da folha branca. Então, aqui ela tá, ó. Então, aqui, se você for fazer duas e uma folha só, você vai vir aqui, você vai copiar. E você vai colar outra aqui do lado aqui, ó. Dessa forma. Verificando se tá tudo dentro da folha. Desse mesmo jeito, você vai clicar e vai salvar como imagem e vai salvar na galeria. Então, a mesma forma que você vai fazer pra fazer uma sacolinha, vai ser pra fazer duas sacolinhas. Com a diferença de que você vai mudar ela de lugar aqui, né? Você vai caber duas numa folha. Então, é isso. O mesmo papel que vocês forem imprimir. Se você for imprimir uma sacolinha, duas, é a mesma coisa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. E se você quer se profissionalizar. Quer se tornar uma profissional na papelaria personalizada. Quer trabalhar com a papelaria personalizada. Realmente ganhar dinheiro com a papelaria personalizada. Eu vou deixar o link do meu treinamento completo aqui na descrição. Pra você ir lá conhecer. E saber se esse curso é pra você. Um super beijo. Não se esquece, se você não se inscreveu no canal. Já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Porque aqui toda semana nós temos novidade. Um super beijo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.